Muito boa noite a todos, a todas, sejam bem-vindos. É uma grata satisfação poder recebermos, ainda que virtualmente, a todos para essa sétima edição do nosso Congresso Internacional de Relações Internacionais de Pernambuco, o SIRIP. Essa é uma experiência de alcance e de conteúdo que tem por objetivo fomentar o debate livre e qualificado sobre temas de relevância para a agenda internacional contemporânea, nos seus três grandes campos, político, econômico e social. O SIRIP já se colocou como um locus que articula a comunidade acadêmica e que promove uma experiência intelectual rica e formativa para os estudantes de relações internacionais, contribuindo para alargar seus entendimentos, expandir seus horizontes culturais por meio do contato com figuras destacadas do meio científico, dos mercados, da diplomacia e da sociedade civil global. Esse ano, por conta da emergência de saúde pública de caráter planetário, representada pela pandemia de coronavírus, estamos realizando o nosso evento através da internet, transmitindo as mesas do SIRIP ao vivo pelo canal do YouTube da Faculdade Damas. E é precisamente essa situação, gerada pela doença, que trouxe profundos impactos sobre a política, a economia e a sociedade internacional como um todo, que será realizada a fala dos especialistas que participarão do SIRIP nesse ano. São os estudiosos e especialistas que vão falar hoje e amanhã a respeito desses impactos. Em nome da nossa diretora-geral, irmã Miriam Vieira, da nossa coordenadora-geral de graduação, professora doutora Nádia Norvena, eu gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a realização do SIRIP desse ano, agradecer de antemão a todos os palestrantes que participarão dos dois dias, e declaro abertos os trabalhos do Sétimo SIRIP. Sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o professor Antônio Henrique, que conduzirá a primeira mesa sobre o combate à pandemia no Brasil e no mundo. Professor Antônio, a palavra é sua. Muito obrigado, professor Elton. Envio um forte abraço à nossa diretora-geral, irmã Miriam, também à nossa coordenadora, professora Nádia Patrícia Novena, começando a primeira mesa do SIRIP com estrelas. Eu gostaria de agradecer e muito a presença do professor José Luiz de Lima Filho, da UFPE e LICA, e também do professor doutor Jones Albuquerque, da UFRPE e também do LICA. Eles vão justamente discutir sobre a experiência no combate à pandemia da Covid-19 no Brasil e no mundo, tá certo? Eu vou fazer uma breve leitura do currículo dos dois palestrantes, a começar pelo professor José Luiz, mas de antemão gostaria de deixar claro e de público o meu agradecimento, assim como também da própria Faculdade de Damos, do trabalho que esses dois pesquisadores desempenham, não só para Pernambuco, mas também para o mundo, informando, pesquisando sobre a pandemia, o professor José Luiz fazendo pesquisa lá no LICA, o Jones já é praticamente um ator global, sempre presente na mídia, informando a população pernambucana sobre o andamento da pandemia, que eu agradeço e muito as informações pela divulgação científica. Começando com o currículo do professor José Luiz Gilino Filho, ele é diretor do Laboratório de Imunopatologia Keizo Assam e LICA, e ocupa a cadeira 29 da Academia Pernambucana de Medicina. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorado em Bioquímica e Microbiologia pela Universidade de St. Andrews, na Escócia. Também possui pós-doutorado na Alemanha, GBF, o Japão, Estados Unidos, e trabalha na área de diagnóstico e desenvolvimento de biosensores. Esse é o currículo do professor José Luiz, e também o nosso outro palestrante, que é o professor Jones Albuquerque, ele é doutor em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ele também fez estágios pós-doutorais na Universidade Politécnica da Cataluña, na Barcelona Tech, e também foi visiting staff na Life and Medical Science School, na London Global University, é professor associado da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e também pesquisador, junto com o professor José Luiz, no Laboratório de Imunopatologia Queizo Assami, da UFPE. Eu agradeço bastante a participação dos dois. Infelizmente, eu não posso ler todo o currículo dos dois, senão nós não teremos palestra, tá certo? Mas é isso, pessoal. Sem mais delongas, passando a palavra para o professor José Luiz começar, e em seguida nós teremos a exposição do professor Jones. Muito obrigado, professor José Luiz, por ter aceito o convite. Boa noite a todos. Antônio, é um prazer estar aqui no sétimo, né? É uma honra para mim, muito grande. Fiquei muito feliz pelo convite, né? E sempre que é possível a gente falar para as pessoas, para informar o que está ocorrendo, e o que a gente pode fazer, eu acho que é importante a gente ter o apoio da sociedade nesse momento, como você falou muito bem, é um momento grave, não só para nós, mas para o mundo como um todo. E o que vai fazer com que a gente venha eliminar, ou pelo menos mitigar a ação dessa pandemia, vai ser a união de todos, a cooperação e a solidariedade, né? Eu vou colocar aqui uma pequena apresentação. Eu já digo de antemão que alguns slides vai ser mais para estimular, né? Eu não vou entrar nos detalhes bioquímicos, né? Mas, possivelmente, eu vou falar mais um pouco da biologia, o que está ocorrendo hoje, ou um pouco de conhecimento que a gente sabe sobre esse vírus, a ação dele, né? E, com certeza, o Jones vai falar uma coisa, eu acho muito mais atraente do que a minha fala, que vai ser exatamente os números que estão ocorrendo no mundo, talvez o que vocês mais desejam. Mas é interessante a gente entender um pouco o que é esse vírus aqui. Então, eu vou colocar a minha apresentação aqui, vamos ver se funciona direitinho. ... Bom, espero que todos vocês estejam vendo, tá certo? Vocês podem me confirmar, Antônio? Ok? Sim, ok, Zé. Estamos vendo, sim. Ok, beleza. Pronto, vamos lá. Então, eu agradeço muito, né? Em nome do Lika, da universidade, né? Por esse momento, a gente vai falar aqui com vocês. Como eu falei, vamos falar um pouco da biologia desse vírus, né? O que é que ocorre. Bom, gente, esse aqui é o famoso vírus, né? É o SARS-CoV-2, e, logicamente, existiu o SARS-CoV-1, né? E esse, vocês devem ter escutado muito, né? Essas duas proteínas que estão aqui na superfície, né? A gente chama uma proteína spike, né? Antes da fusão, uma proteína spike, né? Ela é pós-fusão. Quando vocês veem, esse vírus, ao realmente tocar as células do nosso organismo, ou de um organismo natural, ela modifica de estrutura. E essa modificação é uma situação, em termos molecular, muito curiosa, né? Porque algumas mutações que estão ocorrendo estão ocorrendo exatamente nessa proteína, né? Daí que os anticorpos, né? Que estão tentando ser produzidos na vacina vai ser exatamente para conter essas alterações nessas proteínas. Então, esse é o SARS-CoV-2, né? Onde aqui, no núcleo desse vírus, onde apresenta o material, que é um RNA. Ele não é um vírus DNA, é um vírus RNA, onde aqui ficam as fitas de RNA dentro dele. Daí também, as vacinas de RNA vão usar um pedacinho, né? Do material aqui, para se produzir os anticorpos, tá certo? Bom, e esse vírus, né? Esse vírus já vem fazendo isso aqui, ó, gente. Um Corona SARS-CoV-2, né? Que infecta as células. Mas esse vírus, né? Essa imagem aqui, eu feitei, então, no mês passado. No mês passado, ele já tinha 7.237 pequenas mutações. Mas a mutação maior foi essa da... Onde o ácido aspartico, né? Ele foi trocado pela glicina, né? Na posição 614 do genoma. Não vou entrar no detalhe, mas o que é que essa mutação fez? A mutação fez o seguinte, né? Ele, quando foi descoberto na China, e chegou até a Itália, foi quando ocorreu essa mutação e tornou o vírus muito mais infectante. Na verdade, seis vezes mais infectante. Mas, por sorte nossa, menos mortal. E você pode dizer, por que ele está matando tanta gente, né? Porque, como ele é muito mais infectante, a velocidade na janela do tempo encurtou. Daí a morte maior, né? E vocês podem dizer, já que ele tem 7.237 mutações, é capaz de existir outras, é possível que isso venha a ocorrer. A gente, até agora, né? Até agora, eu digo, até hoje mesmo, hoje eu estava falando com o pessoal dos Estados Unidos, ainda não existe uma mudança estrutural, nem da vacina Spike, nem do vírus, né? Tão forte quanto essa que ocorreu na posição 614, né? Então, por enquanto, existem pequenas mutações do vírus. Agora, essas pequenas mutações, dependendo do receptor, podem ter alterações significativas. Percebe? Bom, e é isso, né? Então, o que é que ocorre com o vírus? Existe a contaminação, que pode ser, né? Então, pode ser por aerosóis, que a gente já sabe que é a principal, né? Então, pessoas infectadas, ele passa para pessoas susceptíveis. Daí, né? É distância, né? Então, o distanciamento tem que ser fundamental para que esses vírus, né? Que é a primeira janela de entrada é nas vias aéreas respiratórias, tá certo? Mas já foi descoberto o vírus na urina, já foi descoberto o vírus nas fezes, ou seja, no olho, no nariz, na boca, ou seja, outras partes do nosso organismo, esse vírus, realmente, ele pode ser transmitido. Mas a principal via de transmissão ainda é a via aérea, né? Isso é uma coisa importante. Bom, e os sintomas, né? O sintoma principal, eu diria, né? São uma tosse seca, a febre, dor de cabeça, né? Tá certo? Mas algumas pessoas apresentam já dificuldade respiratória e outras começam por aqui, começam por vômito, por diarreia, por náusea, né? Fadiga muscular. Algumas pessoas apresentam maiores características, outras pessoas essa característica, outras essas características. Você pode dizer, e por que essa variação? Pelaquela, o slide anterior. Uma é porque o vírus, como ele apresenta essas mudanças, dependendo do receptor celular, alguns receptores são mais cardíacos, outros são mais musculares, outros são mais vasculares. Isso faz com que algumas pessoas, a grande maioria, o principal problema é respiratório, mas existem outras pessoas com o problema vascular. Causa êmbolo que pode levar a AVC. Dó de cabeça intermitente, depois a pessoa vai optar para AVC. E por coincidência ou não, se vocês observarem o número de mortes, que se chama mortes naturais, que ocorreu no início da pandemia, que não foi diagnosticado com o Covid, mas foi diagnosticado com a AVC ou parada cardíaca, possivelmente, alguns desses casos devem ter tido influência do vírus. Ou seja, é um vírus sistêmico, ele não é simplesmente pulmonar, como a gente já ouviu falar. E aí, outras manifestações que ocorrem. Então, o tromboembolismo, como eu falei anteriormente, alterações hepáticas, alteração renais. Então, hoje eu soube de alguns colegas, com algumas UTIs aqui de Recife, de hospitais particulares na área renal, já está ficando, eu diria, ainda não vermelho, mas rosa. Ou seja, o número crescente de casos ocorre aqui no Recife. Talvez seja uma posição para discutir posteriormente. Mas é capaz que a alteração desses vírus passa com que a característica inicial dela não seja simplesmente pulmonar, mais hepática, renal, ou mesmo endócrina, está certo? Ou dermatológica, está certo? Então, PT, ou seja, aquelas manchinhas na pele que aumentam, pode não ser só de uma arbovirose, pode ser realmente do COVID. E alguns, gente, alguns desses sintomas, elas perduram. Aqui tem sintomas neurológicos, no Brasil não foi descrito muitos casos, mas na Europa, principalmente, nos Estados Unidos, pessoas que tiveram o COVID sintomáticos, mas logo se recuperaram e depois de um certo tempo desenvolveram problemas neurológicos. Esse é outro ponto para a gente discutir. Está certo? Bom, as considerações em termos do diagnóstico. Isso aqui é muito importante para vocês entenderem que muitas vezes as pessoas que fazem ainda tentam fazer a detecção de anticorpos nessa fase inicial, ou seja, o uso do teste rápido, que a gente chama. O teste rápido é o teste para procurar anticorpo. Mas os anticorpos são produzidos praticamente depois da segunda semana. Então, se você apresenta sintomas nessa fase entre o início dos sintomas e a primeira semana, não adianta fazer teste de anticorpo. Você não vai encontrar. Nessa região aqui, nesse momento, você tem que fazer o teste realmente de PCR, que são os vírus que estão na sua parte respiratória, que é exatamente essa janela vermelha. Aparecer os sintomas, teste de PCR. Aqui vai dar positivo. Não o teste de anticorpos, muitos locais no Brasil e no mundo utilizaram o teste de anticorpo para fazer diagnóstico. Ele pode fazer um prognóstico, mas não um diagnóstico. Então, você pode procurar esses dois tipos de anticorpo. O IgM, que aparece inicialmente, e depois, numa fase mais tardia, você pega o IgG. Esse é um ponto importante para fazer o diagnóstico diferencial um do outro. Bom, aqui tem um ponto importante para vocês entenderem. eu diria que, grosseiramente, 30% das pessoas que são contaminadas pelo vírus não desenvolvem nenhum sintoma, o organismo rapidamente reage e as pessoas nem sabem que tiveram a doença. 55% não apresentam sintomas exatamente nesses dias iniciais e, posteriormente, aparecem com alguns sintomas, que são esses. Dor de cabeça, dor de musculares, tosse seca. Esse é um dado bastante interessante. Diarreia. Aqueles dados que eu falei anteriormente. Passados esses dias, ou seja, até o décimo dia, de zero a dez, o sistema imune reage, produz os anticorpos e a pessoa fica boa, se restabelece. 10% dos pacientes não assintomáticos, inicialmente, depois apresentam sintomas severos em dois ou três dias. Esses são aqueles casos que precisam de hospitalização. E dessa hospitalização, aqui hoje também os médicos estão fazendo hospitalização. O sistema reage e as pessoas se recuperam. E 5%, isso aqui praticamente não variou, são casos severos que precisam não só de hospitalização, mas para precisar de ir para a UTI. Essa variação aqui de tempo tem pessoas, pacientes que passam mais de três ou quatro semanas na UTI. Alguns dessas recuperam, o sistema imuno recupera e outros vão a óbito. Ou seja, os sintomas variam de acordo com a característica de cada indivíduo. Claro, esse mapa aqui, eu coloquei de propósito, ele foi feito em março desse ano. Já teve algumas alterações. Por exemplo, a hospitalização hoje está feita nessa etapa aqui. está certo? A hospitalização nessa etapa dos 55% é uma das razões que fez com que o número de óbito reduzisse bastante no mundo como um todo. Bom, e aí tem o que é que ocorre? Eu vou passar rápido desse slide, exatamente porque vocês são de áreas diferentes, mas para vocês entenderem rapidamente o que é que ocorre na infecção por esse vírus. o vírus entra, ele tem um receptor em uma determinada célula, ele infecta, ele se replica o RNA dele aqui e depois ele sai, reproduziu dentro da célula, ele sai e vai contaminar outras células. Está certo? No momento que ele entra no nosso organismo, nós temos essas células de defesa aqui no nosso organismo, que vai produzir citocinas, que são, na verdade, são bilhetes, são cartas para o sistema imunológico, dizendo assim, vamos eliminar esse vírus. Está certo? E esses marcadores, essas informações das células que são as apresentadoras de antígenos, ela vai estimular essas células T e diz assim, produza mais citocina para chamar mais células T para acabar com o vírus. Está certo? Essas mesmas células apresentadoras de antígenos que contêm o vírus também vão produzir marcadores que vão para as células beta, que a gente chama de células B, que vão produzir anticorpos. Está certo? O que é que ocorre? Quanto mais cartas, quanto mais avisos, dizendo que tem mais vírus, essas são chamadas tempestades de citocina. Ou seja, é o seu organismo informando ao seu organismo que tem vírus, só que essas citocinas, elas são guardas que vão atacar o seu próprio organismo. Isso é o que a gente chama a tempestade de citocina. Todas essas letras que vocês estão vendo aqui são agentes anti-inflamatórios que vão... O que é que ele faz? Ele vai para a célula onde está o vírus e diz assim, por favor, macrófago, vem aqui e acaba com esse vírus. Por favor, anticorpos, vem aqui e acaba com esse vírus. Mas o que é que ocorre? Se muito dessas células, se muitos anticorpos chegarem no pulmão no tempo rápido, o pulmão começa a ficar cristalizado. Daí a morte, ou seja, é uma morte, eu diria, quase que autoimune causada pelo vírus presente. Isso aqui é muito importante, gente, que um dos tratamentos que é feito hoje é a utilização de uma droga chamada dexametasona, que diminui essa tempestade de citocina e muitas vidas têm sido salvas nesse momento. Grosseiramente, só para você ter uma ideia, quando o vírus entra na célula, esse é o receptor da célula, o acel 2, é isso que eu estava falando para você inicialmente, essa proteína spike, que é essa aqui, que cola nesse receptor para que o vírus entre. Se houver alguma mutação aqui, ou alguma mutação aqui, esse vírus pode entrar mais rápido, está certo? E essa mesma ideia é que os anticorpos que sejam utilizados, que é a vacina, uma das formas de vacina, que vai colar nessa proteína spike, faz com que o vírus não entre mais na célula. Essa é a forma de tratamento. Então, ao entrar na célula, isso já foi discutido, várias drogas, eu coloquei isso aqui antigo, porque isso aqui foi logo em março, esse artigo saiu, onde a hidroxicloroquina, possivelmente, ele tinha um efeito de evitar replicação. A gente hoje já viu que não funciona a hidroxicloroquina. Então, o vírus, para se replicar, ele tem que duplicar o seu RNA, para depois sair da célula. Hoje se sabe que alguma dessas drogas aqui, talvez vocês tenham visto falar, o Rebesvir, foi aprovado na última semana no FDA dos Estados Unidos, porque ele inibe a replicação do RNA no interior da célula. Ele tem esse efeito de inibir. Consequentemente, você vai ter menos vírus sendo produzidos, e menos vírus faz com que menos citocinas sejam produzidas. E como eu falei antes, essas citocinas, elas podem retornar à célula para dizer que tem vírus. Ele produz e diz assim, tem vírus na área, e eles vão produzir mais agentes inflamatórios para quê? Para que os anticorpos e as células de defesa venham e destruam. Mas se houver uma produção muito grande desses agentes, faz com que a célula vá a óbito. Então, tem algumas drogas que evitam que haja uma introdução desses marcadores na própria célula. Então, a forma de tratar, gente, é bloquear a entrada do vírus na célula. Isso aí pode fazer com drogas, principalmente anticorpos, que é a vacina. Outras, é tentando evitar a replicação do RNA dentro da célula e minimizando o retorno dessa citocina para estimular a célula. Está certo? Então, o ODS-Vir, que tem um efeito muito pequeno nos casos mais graves, mas, diante da situação, foi feito dessa forma. Bom, é importante dizer que esse, o SARS-2, ele não tem uma novidade tão grande. Ele tem porque realmente ele é um modificado, mas a população humana já tem um contato com o coronavírus há muito tempo. Está certo? Então, você tem a ideia, em 1967 foi descoberto o primeiro e ele causa problemas respiratórios. Praticamente todos eles causam problemas respiratórios. Está certo? Até que, no início desse século, o SARS-CoV-1, está certo? Em 2003 foi o que causou uma certa mortandade. Está certo? 10% das pessoas morriam com esse vírus. Por sorte da humanidade, ele ficou contido, não elevou-se tanto. Mas, em 2012, o MERS, na região das Arábias, ele apresentou uma mortalidade de 37%. E essa que a humanidade ficou muito estressada e foi aí que muitas empresas farmacêuticas começaram a desenvolver vacinas. bom, a gente ainda não entende muito bem que ele desapareceu do circuito. Foi uma coisa muito boa. Possivelmente, devido ao distanciamento social. Bom, e depois surgiu o SARS-CoV-2, que é exatamente esse que está conosco. Está certo? Os testes de diagnóstico principais. Você tem um teste que a gente chama Endpoint, que é usando PCR, o famoso PCR em tempo real. Mas esse tempo mínimo é de termos de 5 horas. Esses são os principais equipamentos utilizados para testes. ou o teste de pesquisa de anticorpo que usa o teste ELISA que eu já falei anteriormente para você. Bom, no futuro, quem sabe, a gente vai ter um teste que diga Alexa, do SARS-CoV-2 e ele vai dizer esse é o nosso sonho. Está certo? Não precisar demorar 5 horas para ter um teste funcional. Está certo? Bom, e aí você tem outras formas de tratar. Esse aqui é uma radiografia que eu vou passar rápido. Mas tem essa série de drogas que foram testadas e algumas delas até que funcionam. Está certo? Eu não vou entrar em detalhes muito grandes sobre essas drogas, mas ela tem uma funcionária da Aligrante. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Está certo? É o desenvolvimento de vacina. Está bom? Esse quadro, espero que vocês estejam vendo aqui, que está um pouco sombreado, mas é o seguinte, para desenvolver uma vacina para o COVID na forma normal, a gente estaria com ela no mercado a partir de 2036. Está certo? Essas seriam as fases de desenvolvimento. Só que a urgência dela indica que a gente vai ter que ter uma para o próximo ano. Bom, esse slide aqui foi até bastante alegre para a gente, porque diz que a partir de agosto do próximo ano a gente vai ter uma vacina efetiva para a humanidade, vai ser distribuída. Ainda existem muitas dúvidas se isso vai ser possível ou não. Aqui está havendo muitas mudanças, mas para você ter ideia, depois de 16 anos, a gente tem que trazer para 16 meses. É muito difícil, né? Tem muitos trabalhos sendo feitos, mas para você ter ideia, 140 vacinas estão sendo testadas e, possivelmente, só uma delas vai ser aprovada nesse período. Existe uma série de tipos de vacina, está certo? Que a gente pode, talvez, em outro momento falar, está certo? Mas, talvez, a vacina que esteja mais acelerada são as vacinas realmente com vírus inativado, vacinas com RNA ou DNA, está certo? E outros usam outros vetores, que é exatamente esse tipo de produto. Todas essas estão sendo testadas em nosso país, ou seja, você vê, nós temos vários tipos de vacina e acredito que todas elas vão ter uma certa eficiência. Porém, vale a pena chamar a atenção para vocês, a vacina mais rápida até hoje desenvolvida e colocada no mercado levou quatro anos e meio e foi para Cachumba e a gente tem que ter uma em um ano e meio. É muito arriscado, mas vamos ver se a gente consegue, está certo, gente? Bom, e hoje, talvez vocês já tenham ouvido falar que é um problema maior, que talvez as pessoas que tenham tido já o Covid, e aí fica um alerta para vocês, um trabalho que saiu ontem, um trabalho para Esquil, que foi feito na Inglaterra, demonstrou praticamente que a quantidade de anticorpos gerados pela infecção por Covid, após três meses, ela reduz bastante. isso indica o quê? Que esse segundo a onda que está ocorrendo no mundo pode ter certeza que em muitos casos é a infecção. Por quê? Porque aquele IgG que foi produzido há três meses atrás possivelmente já perdeu o seu efeito, né? Então você imagina, e vocês devem estar se perguntando, e a vacina, talvez vai ter esse mesmo efeito? Talvez fique com uma discussão, uma pergunta aí para a gente, né? Isso foi um trabalho, um trabalho muito bom feito pessoal do Imperial College. E aqui, gente, eu queria mostrar, isso aqui foi feito hoje pela manhã, que o mundo, que a gente imaginava que essa pequena onda ia desaparecer, teve essa, que eu chamo a segunda, depois teve uma, depois está tendo essa outra, né? Possivelmente, amanhã ou na próxima semana, nós vamos ter mais de 500 mil casos por dia. Isso indica que em dois dias a gente vai ter um milhão de pessoas contaminadas. E me parece que o nível de morte também continua, tá certo? E aí eu queria mostrar o Brasil, né? O Brasil está uma onda que a gente conseguiu achatar um pouquinho, tá certo? Ela está caindo, mas se vocês prestarem atenção, ela já está subindo. Esses dados até vou deixar para o professor Jones mostrar para vocês. Mas a mesma onda acompanha o número de mortos. É importante casos e número de mortos. Mas e o Irã? O Irã já está na terceira onda, gente. E me parece que a terceira onda é maior que a segunda do que é maior que a primeira, tá certo? Esse é o número de casos do Irã. E o número de mortos também acompanha, já está na terceira onda, tá certo? Tá bom? Então você vê que existe um acompanhamento entre o número de casos de mortos. Primeiro o número de casos aumenta, depois de uma, duas semanas eles são internados e aí depois parte dessa população internada vai a óbito, né? Na Rússia é interessante, a Rússia teve um controle muito interessante inicialmente, teve a sua primeira onda, mas na segunda onda já está em uma fase realmente agressiva, né? Hoje me parece que está por aqui, né? Eu não fechei ainda isso aqui, mas deve estar por aqui mais de 16 mil casos, né? E a Rússia está havendo uma pressão muito grande para que a vacina russa seja colocada em prática ainda esse ano. E o medo é por quê? Porque ela tem um inverno e o número de casos está aumentando significativamente. E aí também o número de mortos das pessoas também está aumentando. Tá bom? Então, bom, o que a gente vem fazendo? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, né? Mas o Lika, o FPR, junto com o Jones e esses pacientes que estão aqui, né? O CL, o NDI, genômica, né? E vários outros pacientes. Nós trabalhamos numa plataforma biopidemiológica, né? De vigilância, né? Porque esse é o trabalho que o Bruno vai mostrar. Mas o Lika também vem trabalhando no sentido de utilizar robôs, né? Para realmente fazer os testes, né? Na primeira semana, na segunda semana, o Lika trabalhou intensamente, né? Junto com a genômica, né? E o RD, não só, né? Fazendo os cálculos, não só mostrando os resultados, mas também, com muita eficiência, né? Fazendo os testes, né? PCR, né? Ao mesmo tempo, a gente também vem utilizando os drones, né? Drones e passa essas informações para a defesa civil, para ver onde tem os agregados das pessoas. A gente tenta informar as pessoas o tempo todo que essas aglomerações, né? Podem levar a uma disseminação maior da doença. Que, lamentavelmente, isso vem ocorrendo desde que começou a campanha eleitoral, né? E aqui eu faço um apelo, né? Se tiver algum candidato, que, por favor, faça a sua campanha pela internet, né? Mas, por favor, evite de toda forma aglomerações de pessoas, né? E, por favor, também, estimule as pessoas a fazer higiene, né? E usar máscara. Isso é fundamental para a gente evitar. Então, o uso de drones, né? Tem sido uma tecnologia bastante eficiente, ainda mais que ela mostra a temperatura das pessoas, né? Infelizmente, ele não tem tantos recursos, mas quanto mais drones a gente tiver, seria melhor o controle em relação a esses aglomerados de pessoas, né? E aqui eu agradeço muito ao Senai, ao Inês, né? Ao SEMPQ, que vem nos ajudando, né? Então, o Instituto de Redução de Risco e Desastro, né? Que vem trabalhando conosco, né? Então, isso é um grande passo. Você vem fazendo os mapas, né? Vem fazendo esses dados desde, eu diria, do dia 1, né? Até hoje, né? O RD, né? Pelas madrugadas, faz esse cálculo e repassa as pessoas. O boletim, né? Do governo federal, a gente ainda continua ajudando, que é uma coisa importante, né? Além do boletim local, né? Que a gente vem fazendo, né? E também nós temos protocolo, né? De trabalho, né? Das pessoas, né? Então, o LICA, junto com o RD, né? Nós vamos fazendo protocolo. Inclusive, já orientou escola, né? Tem orientando as empresas, né? Que isso é fundamental, gente. Entendeu? Se não houver essa orientação, a gente vai perder o controle. É bem capaz que a gente vai ter que andar assim no meio da rua, né? Espero que não, tá certo? Mas é capaz que a gente vai ter que entrar, né? Com os vestimentos para evitar a contaminação das pessoas, né? E contaminar outras mais, tá certo? O LICA vem desenvolvendo alguns equipamentos, como eu falei para você, né? Esse é um equipamento que a gente vem desenvolvendo junto com o Japão, né? E a Canon do Brasil. A gente espera, né? Que, com certeza, antes do fim dessa pandemia, né? Ou talvez nos próximos meses, a gente vai ter esse aparelhinho que é um aparelhinho que faz o PCR em tempo real em 15 minutos. A gente vai sair de 5 horas para 15 minutos. Eu espero que a gente vai estar com essa tecnologia disponível no Brasil. E é um aparelho que a gente desenvolve lá no LICA junto com a Canon. e aqui é no Brasil e aqui é no Japão, tá certo? Bom, aí é feito, gente. No mínimo, um metro e meio, tá certo? Isso é fundamental. Distanciamento. Esses são os elementos que a gente pode evitar que haja máscara. Uso de máscara. Sempre máscara. Lamentavelmente, a gente não tem visto isso em Recife, né? Então, faço um apelo que todos vocês usem esse hábito, né? Incorpore no dia a dia. E lavar as mãos, tá certo? Lavar as mãos, uso de máscara e distanciamento. Talvez por ordem, distanciamento, uso de máscara e lavar as mãos. Se nós fizermos isso, como no Japão, a gente vai ter uma redução extremamente significativa dos casos de morte. E, por favor, não faça esse tipo, né? A regra é clara. Não e não. Isso não é distanciamento, entendeu? As pessoas estão todas próximas umas das outras, né? Vamos seguir a regra, gente. A gente vai salvar a vida. Bom, eu queria agradecer e eu digo sempre, a gente tem que ter paciência, tem que estudar, tem que colocar célebres juntos, isso é fundamental. Nós temos que trabalhar em harmonia, senão a gente não faz música. Tem que evitar desperdício, tem que observar e tem que ter solidariedade com as pessoas, né? O governo tem que investir em tecnologia, tem que trabalhar juntos, né? Tá certo? Então, gente, muito obrigado por essa oportunidade, tá bom? E é mais ou menos isso. Eu acho que despeitei algumas questões que a gente pode falar no final, tá bom? Mas, por favor, distanciamento, usar máscara, lavar as mãos. Isso vai fazer com que evite mortes. O Japão hoje, gente, só tem menos de 2 mil mortes durante toda essa pandemia, tá certo? No Brasil já chegou próximo a isso, entendeu? Por dia, tá bom? Então, vamos mudar, vamos ser solidários com o próximo. Muito obrigado, gente. Excelente, professor Joelizoli, muito esclarecedora a sua apresentação, tá? Muito obrigado, né? A gente entendeu bem mais, né? O do comportamento do vírus, né? O senhor deu aí todas essas dicas de como se prevenir, né? Que a mídia está bastante difundida, né? E o senhor mostrou, né? O aumento considerável dos casos, que preocupa, né? Nessa segunda onda ou terceira onda, né? Tem alguns países, o senhor citou o caso do Irã, né? Vamos ficar aí observando. Realmente, muitíssimo obrigado, né? Por sua apresentação. Eu estou me sentindo até feliz em ter seu telefone, viu? Eu vou ligar para o senhor. Mas muito obrigado. Sem mais delongas, eu já passando a palavra para o professor Jones, né? E fica aqui também, gente, deixar bastante muito claro. Quem faz pesquisa são as universidades, as faculdades ao redor do Brasil, que são subfinanciadas, tá certo? Vejam que, com todas as dificuldades, um órgão de ponta, como é o caso do Lica, já está desenvolvendo coisas tão importantes como você ter um diagnóstico rápido, né? Mostra, né? A importância do investimento, de você investir em ciência e tecnologia, de produzir localmente. Isso é fundamental. Não existe nenhuma nação no mundo que se desenvolveu sem investir em ciência e tecnologia. Cada vez mais, a gente tem realmente essa noção. Professor Jones, também agradecendo, né, o senhor ter aceito o convite. A gente sabe que sua agenda é extremamente complexa. Então, muito obrigado aí também por ter aceito. Sem mais de longa, passando já a palavra para o senhor. Obrigado. Eu que agradeço, Antônio. A minha agenda é mais simples, muito mais simples que a de Zé, viu? Você vê a agenda de Zé, aí você vai saber o que é. Muito obrigado, obrigado demais pelo convite, pela oportunidade. Eu estou aqui num sítio, ela é fronteira Cabo com Ipoju, que é uma casa que eu decidi construir há 20 anos atrás, sabendo que a gente ia estar em pandemia. Isso é... Veja, ela é uma casa de 5... Tem 5 hectares. Eu reflorestei todo, comprei um terreno muito barato, de cana-de-açúcar. E eu fiz a própria casa, como é que você traz um pedreiro para cá, eu mesmo tinha que fazer. Então, se você observar, é uma casa meio esquisita. Mas... É... Isso há 20 anos atrás. Isso já estava escrito. E a gente que estudou... Hoje o povo acha que é um paraíso, etc. E me chamaram de doido e louco no começo que eu fiz isso. E hoje aqui eu não precisei me enclausurar, eu continuei correndo, continuei andando de bicicleta. Lembra? Você tem 50 mil metros quadrados, é... É um preço muito baixinho. Eu não tinha dinheiro. E consegui fazer isso. Então, essa coisa que eu quero contar aqui é que tudo que a gente está vivendo dá para olhar para frente. O problema é que a gente fica preso muito no presente, e aí esquece de olhar para frente. E a minha palestra, e sobre essa mídia que você vai ver aí, tem um pouco a ver com isso. eu vou socializar aqui minha tela, e tem uma browser, eu faço um browser, eu vou fazer um browser aí bem rápido, de uns 15 minutos, 20 em algumas telas, e da internet, e aí a gente vai poder observar. Eu espero que vocês estejam vendo aí agora um símbolo de Covid. E esse é o símbolo que a gente até então não conhecia, como o Zé deu a aula aí do que é esse... O corona, né? Por isso, o corona mesmo, de coroa. E por que que isso é tão... É grave. Eu vou começar aqui com um vídeo de um amigo meu, um químico quântico, eu vou ampliar aqui a tela para a gente não ficar vendo ruídos. Um químico quântico, e a gente vai... Não sei se a gente vai conseguir ouvir ele. Eu espero que sim. Eu não estou ouvindo não, tá, Jones? Eita, entendi. Então, eu não sei se é uma coisa do... É. Então, eu vou... Uma coisa do compartilhamento da tela. Eu vou tentar aqui um minuto. Eu acho que é o áudio que não deixa compartilhado o meu áudio dele. É uma pena. Mas depois eu boto esse link aí. As pessoas assistem. Ele está no YouTube. É de um colega químico quântico que fez uma música sobre as curvaturas que a gente estudou e por que que a gente ganhou essa mídia que você mencionou aí. Eu vou começar com essa... Esse site. É o worldometer.info, do coronavírus. E é lá que tem os dados do dia. E foi lá que Zé tirou aqueles gráficos ali que a gente viu, ó. E a gente começou essa pandemia, eu e Zé, lá em janeiro, estudando isso aqui. No fim de dezembro, a gente ficou alertado pelo cenário que vinha vindo. E quando eles colocaram isso no ar, a gente ficou aqui comparando. Aqui dá para você ordenar por morte, ordenar por casos total no dia, ordenar por novos casos no dia. Ou seja, quem tem mais infectando hoje, ó. Hoje é os Estados Unidos que mais infecta. A Índia depois, a França, o Brasil. Obviamente que isso aqui tem uma... Uma demanda de testes, etc. Quem mais matou no mundo? Aí você vem aqui e ordena os Estados Unidos e o Brasil. Quem mais teve óbito hoje? Aí você, ó. Estados Unidos, México, Índia e Brasil. E assim vai. Quem mais testou por milhão de habitantes? Quem mais testou por milhão de habitantes? E quem maior... Quantidade de casos por milhão de habitantes? E aí tem uns países pequenininhos, ó. Que aparecem. Aí quem mais matou por milhão de habitantes? E aí você olha isso. Ó, o Brasil, por exemplo. É um dos países que mais mataram por milhão de habitantes. E muito gigante em relação aos demais. Então a gente começou a analisar isso. Até que eu me deparei com o que a gente já vinha fazendo na estatística. Que é olhar gráficos. Isso aqui é gráfico, são gráficos da pandemia de 1918. Qual a diferença desses gráficos para o de hoje? 1918, ó. Muito pouco. Qual a diferença disso para uma planilha hoje? Muito pouco. E isso me inquietou porque a gente olhava as curvas, ó. Isso aqui é, ó. mortalidade na América e na Europa e os picos, etc. E por que que isso me chamou a atenção? Porque o mundo vinha errando muito as projeções. Aqui tem um vídeo que eu gosto muito, eu gosto de replicar ele quase sempre. Dessas 500 mil visualizações aqui, umas 2 mil são minhas. Eu mesmo fiquei olhando várias vezes. isso aqui é o seguinte. Vamos assumir que o vermelho é a minha matemática tentando modelar a doença e o pretinho é a curva que aproxima, interpola, como a gente chama, os pontos de medição. Isso aqui é os pontos de medição do Covid. Aumenta, diminui. Isso aqui é genérico, certo? Não é Covid. Olha o que acontece com a projeção quando você tenta projetar no começo da pandemia. e o azulzinho está andando no começo. Está dizendo não vai acontecer nada. Está vermelho. Está dizendo vai subir muito, vai subir muito, vai morrer todo mundo. Não, não vai não. Espera aí. Não, está morrendo. Agora não, agora não está ficando bom. Isso é a projeção se você tenta projetar Covid. Ou cenários para frente usando a estatística clássica que a gente estudou. Por que o mundo errou todo? Porque parece que o Covid não se comporta como um fenômeno linear desses que a gente consegue projetar. Não sei se tem a plateia aqui, tem alguém que entende de cálculo, mas é um fenômeno que não é diferenciável em todos os pontos. Não dá para fazer uma curva assim, não. Ele é quase um ruído. Para esse tipo de fenômeno, a gente tenta calcular o que a gente chama de rede complexa em cima disso, que na essência, na essência, é um hipergrafo. Isso é uma estrutura matemática, abstrata, mas que a gente consegue manipular com bolinhas e setinhas. Qual é o problema do hipergrafo desse? Se a gente olhar, imagina isso aqui como o mundo, eu cliquei aqui, não sei se... Ah, pronto. Imagina isso aqui como uma... a rede que conecta todas as cidades do mundo e cada conexão dessa fosse a quantidade de doentes infectados que saíram dessa cidade para essa outra. se a gente tenta computar isso matematicamente, existem diversas formas. Uma delas é a algébrica, que é o tentar computar as funções nó a nó disso aqui. E aí, se vocês observarem e se observarem nas notícias do mundo, a inteligência artificial não ajudou em nada corrido. Por quê? Porque a inteligência artificial é baseada em uma máquina que é de Turing, chama-se Alan Turing, que é de 1930, e essa máquina, ela precisa de história. e Covid não tem história. Quando não tem história, acontece isso aqui que a gente viu. As projeções oscilam demais. Até que a projeção aproxime do fenômeno, eu preciso de muito tempo de computação. E muito tempo, a gente está falando aí de uma amostragem muito alta de um fenômeno conhecido. E como o Zé falou muito bem, a gente não conhece esse fenômeno direito. Quem primeiro começou a estudar isso do ponto de vista já que o algébrico não funcionava do ponto de vista geométrico. Quem primeiro começou a estudar isso foi um indivíduo chamado Albert Einstein. Com os chamados tensores, os chamados tensores de Rich. O que ele estava tentando calcular é o seguinte, eu mando a equação aqui que obviamente eu não vou entrar aqui nos detalhes dela. Os tensores de Rich é o seguinte, é tentar olhar o universo do ponto de vista geométrico e tentar prever o que vai acontecer com o comportamento dos fluidos nesse universo. O universo de Turing, ele é um universo de Turing, de Einstein, ele é um universo que a gente, não sei se vocês se lembram, mas é um universo chamado espaço-tempo. Ele considera, além do espaço n-dimensional, do qual a gente anda para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, a gente considera o tempo como uma das variáveis e isso gera uma teoria toda que obviamente também, isso é uma teoria de 1910, onde não tinha computador e ele desenvolveu. Qual é a grande graça dessa teoria? Hoje, a gente tem instrumentos, um deles são os chamados automatos celulares e a gente estuda isso já há algum tempo, que é de tentar entender o comportamento geométrico de fenômenos desses sem querer ou entrar de nó em nó. Se você for entrar aqui de nó em nó, você não sai mais nunca e nunca faria um diagnóstico de Covid em tempo hábito. Então, o que a gente fez? Vamos olhar aí. E estava até então observando o comportamento de Covid até que, isso aqui é um site que era para estar no ar, mas não está, até que um casal de físicos, o casal ZIF, faz assim, pessoal, ó, março de 2020. pessoal, isso que vocês estão tentando entender aí, de tentar olhar o mar, os gráficos, ver se o Covid está aumentando, se está diminuindo, se está espalhando, se não, isso é um fenômeno fractal. Vou dar uma deixa aqui. Fractal são as dimensões entre as dimensões dos espaços que há, está aí, Euclides, sabe o que a gente entende assim? Dimensão dois é um plano, dimensão um é uma reta, dimensão zero é um ponto, dimensão três, um cubo, a gente entende isso, que é a dimensão de Euclides, a dimensão quarta é o tempo lá de Einstein, existe isso, mas existem dimensões entre essas dimensões, entre a dois e a três, e essas dimensões chamam os fractais. Resumindo, esses caras disseram, ao invés de tentar olhar o mundo como uma curva bem bonitinha, tenta olhar ele como um objeto fractal quebrado, ruído, e ia estar aqui a conta para isso, ó, não é uma conta fácil, e a gente começou a estudar isso com alguma propriedade, e percebeu que a conta batia para a pandemia no mundo. Olha, isso aqui é um artigo submetido, está em revisão e tal, e é eu, Danilo, que é um aluno de doutorado, craque demais nisso, Fernando, que é da matemática, Zé Luiz está aqui, ou em algum ponto, eu, o secretário de saúde, e aí a gente mostrou e observou isso como uma maneira geométrica, e o que a gente percebeu nessa geometria, isso é que é o mais interessante, a curva indica o, quando a geométrica, isso aqui é a geometria, isso aqui é a algébrica, a geometria mostra quando, quando a pandemia começa a estourar, e ela mostra, por exemplo aqui, 28 de fevereiro, a Organização Mundial de Saúde só decretou pandemia 11 de março, veja, três semanas antes a gente consegue perceber, uma vez dito isso, o que é que a gente fez? A gente montou, entra a história do instituto que vocês estão vendo aqui, de Instituto de Redução de Riscos e Desastres, do qual eu, Zé e Hernandes somos fundadores, e a gente tem uma história já com o óleo, que a gente trabalhou nos bastidores, vocês provavelmente não viram, com o Unicef no Malau, e combatendo a pandemia desse mesmo jeito, sem estrutura lá nenhuma, tem uma história aí na internet, vocês podem buscar, o que é que a gente fez? Montou uma resposta de emergência para isso, do IRD, é tudo em site aqui, IRD, org, Covid, e nessa resposta de emergência, a gente construiu uma plataforma hiperdimensional com várias dimensões de olhar a pandemia, as dimensões clássicas, casos, infectados, recuperados, óbitos, mas também outras dimensões, como as curvaturas de forma reach de Einstein, e outros parâmetros, aqui você encontra tudo, esses gráficos dinâmicos, eu posso aumentar, posso dar zoom, marcar, eu posso brincar à vontade com os gráficos aqui dentro do mapa, brincar mesmo com esses botões e fazer marcações e projeções, etc. A gente também colocou no ar uns gráficos interativos, por exemplo, aqui dá para comparar, eu escolher os países que eu quero comparar, preto é Brasil, azul é Pernambuco, aqui são os casos, a gente vê que Pernambuco estava num número, podia dizer, uma tendência de decréscimo, podia, mas a gente está em uma onda ainda, e lá vem os outros países, com outras ondas, isso que o Zé estava falando, olha para aqui o Reino Unido, a França, um pipoca, e se vocês observarem aqui o que nos preocupa bastante, eu vou tirar aqui a França, e vou tirar aqui a Itália, se vocês observarem a gente, deixa eu tirar outro aqui, a Rússia, eu vou tirar aqui o povo, o Reino Unido também eu vou tirar, e vou deixar só Brasil, Pernambuco e Estados Unidos, olha o que aconteceu com os Estados Unidos, uma onda, segunda, e está indo para a terceira, como o Zé mostrou, e olha Pernambuco, subiu, teve um pico aqui querendo ser uma onda, mas segurou, uma segunda acompanhando, observe que a gente tem ainda a acompanhar os Estados Unidos, os Estados Unidos estão subindo aqui, o que deve acontecer com a gente? Não precisa nem ser nenhum estudioso, basta observar o fenômeno, minimamente biológico, e você vai perceber que a gente vai também, vai subir, e daí o alerta, isso aqui são os óbitos, e tem várias estatísticas aqui, a taxa de reprodução em tempo dinâmico, acolado também, com o zoom, com o que você quiser, de observar, marcar, explicitar um pedaço, tudo, tudo isso em tempo quase real, feito de madrugada, feito pelos meninos. O que a gente fez também? A gente botou a dinâmica espaço temporal em evidência, eu posso escolher os dias e as dias do mês a comparar, e eu posso comparar o cenário naquele dia com o outro, isso aqui é 28 de fevereiro, olha como a gente era no Brasil, quase nada pintado, e 6 de outubro. É fácil ver que a pandemia tomou conta e está presente no Brasil como um todo. A gente pode fazer isso para o Pernambuco, pelo Nordeste, tudo isso está no ar em tempo real, atualizado diariamente. O que a gente fez também, diante de uma pandemia, a gente criou um diagrama de risco, que parece uma melancia, mas na essência, você pode acompanhar isso também diariamente. Na essência, tem três cores, cadê minha internet aqui, está meio falhando, tem três cores e o... Não está carregando, depois de uma hora quando ele carregar, eu mostro. Tem três cores, vermelho, verde e amarelo, e quando você está em risco, amarelo está moderado, quando está em vermelho, está alto, e quando está verde, está bom. Se você observar, a grande maioria das nossas cidades e estados estão em... Está carregando de novo, estão em vermelho, por isso, o risco calculado. Eu não vou entrar aí no detalhe das matemática, do risco, para ser breve e deixar tempo para perguntas. O que a gente fez também, colocou no ar as cubaturas de Rich. E, ó, dinâmica. Isso aqui é... Se a gente estivesse monitorando água, vamos supor que isso aqui não é pandemia, isso aqui é água. Eu estou olhando a temperatura da água no mundo, no Brasil e em Pernambuco. Os gráficos de cima são os dados que as secretarias de saúde olham e observam e etc. e aqui os dados geométricos. Aqui é a álgebra, aqui é a geometria embaixo. Olha a álgebra do mundo. Está dizendo, está crescendo, todo mundo está lendo e está vendo, crescendo, crescendo, crescendo. E a geometria? A geometria está dizendo, ó, teve um momento que vocês cresceram muito e vocês agora continuam crescendo, crescendo. Se isso aqui fosse água, está dizendo, eu estou em temperatura ambiente, a temperatura está subindo, 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 e vocês estão entrando em ebulição e continuam indo para a ebulição, viu, mundo? Atenção, isso é o que a geometria está dizendo. Olha o que está dizendo no Brasil. Observe que a indicação são 28 de fevereiro e a pandemia só começa mesmo no Brasil ali, comecinho de abril. Então, observe que a gente tem uma latência muito boa e, ou seja, uma previsibilidade muito boa. O que está dizendo no Brasil? A temperatura subiu, subiu, subiu e aqueceu da ebulição e... Igual chaleira. Está fervendo, sem volta, nem pisca. Pernambuco, os números estão assim, se você fosse um secretário de saúde e você olhasse esse número, o que você diria? Eu mesmo diria, a pandemia está indo embora, pessoal. Olha para aqui, está indo embora. Mas olha o que a geometria está me dizendo. Vocês ferveram e estão em processo de fervura. Teve uma queda aí. Boa, pessoal. Vocês estão parando de ferver. Voltaram a ferver. E agora, se a gente faz um zoom aqui, deixa eu tentar... Se a gente faz um zoom aqui, a gente está subindo de novo. Subindo de novo. a fervura que está começando. Isso foi lá em 12 de outubro. Como é que se aprende isso tudo? Eu quero fazer aqui como seminário é de políticas internacionais. Como é que se constrói um negócio desse? Uma rede internacional. Isso aqui não é a gente sozinho. Tem a Prefeitura, a Cidade do Recife, a Secretaria do Estado, o Ministério, a Secretaria de Saúde e Vigilância do Governo Federal, o LICA, que Zé apresentou, o GeoSérie, o IFPE, o FRPE, o FPE. A Unicef, a Zaro é a Eastern South Africa. É os 19 países da África. JICA, UCL, Nagasaki, Barcelona Tech, o Estúdio Nacional de Engenho de Software, a Fiocruz, empresas, a Genômica, o Grupo JCPM, Canon Medical, esse projeto que Zé falou, a Chess, a FAD da UPE. A AppTrack, que é uma startup minha que faz isso no mundo, iLife, Nudes, isso aqui, os Ministérios Públicos do Trabalho em Pernambuco e Federal. E como é que você aprende isso? Isso tem um curso que eu dou há muito tempo, essa aqui foi uma versão enxuta que eu dei em 2017, e se você procurar aqui, é de Neide, Alisson, é de Niesk, esse é o povo que hoje montou o Instituto para a gente. Sobre repercussão internacional, para eu fechar a minha fala, já falavam da gente mundialmente, desde a Copa do Mundo, em 2014, porque eu não fui procurar aqui, procurei rápido, da FIFA, a gente botou no ar sistemas com a Copa do Mundo, aqui é um povo falando da gente como uma startup de repercussão, isso aqui é o Unicef, site do Unicef falando da gente em combate à pandemia de cólera lá na África, e como que a gente resolveu isso, e como é que a gente controlou, por isso que eles são parceiros da gente hoje, a BBC falando da gente, não sei quem sabe o que é a BBC, a BBC falando da gente em múltiplas línguas, português, inglês, porque a gente descobriu lá no comecinho que a pandemia ia andar pela 232, dito e feito, dito e feito, observe que essa é uma matéria de 18 de abril, isso aqui é ser futurista? Não, é olhar muito para frente, não, é pensar um pouco e usar a ferramental matemática, a gente tem que, parece que o mundo obedece a alguma matemática, a alguma geometria, isso aqui é a UCL falando da gente, para quem não conhece o que é a UCL, é você dá um Google aí, o que é a UCL, que é a Global University, que eu passei um ano e meio lá, é a Universidade College of London, e eles falando da gente, e Jimmy, Dave, são pessoas que a gente conhece, Pat, e está eu aqui, está Zé Luiz, está todo mundo aqui falando, e isso é mundo, e a gente que pagou por isso, não, não pagou por isso, não. eu quero terminar com a última slide, que é o seguinte, eu vou botar aqui, alguém já tentou calcular pi numericamente, é fórmula, alguém já tentou calcular pi numericamente, é um trambolho, trambolho, calcular algebricamente, é um trambolho, e você nunca chega, é uma aproximação, você nunca chega perto, já tentaram calcular pi geometricamente, é trivial, é só dividir a circunferência pelo diâmetro da pi, quanto mais paciência você tiver, mais distos você acha de pi. O que é que eu quero enaltecer? Se você olha o mundo algebricamente, você vai ficar preso dali nas cotas, nunca mais sai dali, vai ficar preso na estatística clássica, fazendo curva assim pra baixo, errando, dizendo que vai morrer 20 mil, morre 10, diz que morre 10, vai morrer 20, porque é algébrico, tem alguns fenômenos que são geométricos, pi, que eu adoro, já sabe disso, pi é um fenômeno geométrico, covid parece ser um fenômeno geométrico, porque Jones e RD o Lika tem uma tradição, sabe, sabe, tem uma tradição sofisticadíssima nisso, eu tenho muita sorte e muita honra de estar no Lika, e por que a gente virou global, etc, etc, porque a gente olhou o covid geometricamente, como Einstein, e até hoje, sir, eu chamo de sir, sir Albert Einstein, não errou, não errou, o que era para a gente estar ensinando na Universidade de Relações Internacionais, isso que vocês estão fazendo, Antônio, belíssimo, como é que eu resolvo problemas globais com a rede internacional, hoje o time, o board, que responde por isso, é o Zé, a gente está no board, tem gente na Suíça, na África, em Londres, Estados Unidos, nos cinco continentes, a gente quer saber se o hospital de Japão está lotado, a gente escreve, oi, oi, como é que é o hospital aí, o cara, e aí, em Londres, ó, começou a enxergar, vai travar, e aí na França, quando você monta essa rede, é muito, é muito cômodo ir para a TV e falar com propriedade, porque isso está embasado num cenário acadêmico, científico, validado, estudado por um século e calcado numa rede internacional. Nem era isso que eu ia falar, a gente tem uns 15 minutinhos aí de perguntas, eu acho que é isso, e espero ter, não ter complicado muito não. Excelente, professor Jones, muito obrigado por sua exposição, mostrando como é que a gente pode ter até um grau de previsibilidade, né, de como é que funciona, né, a pandemia, né, o senhor abriu a caixa, tem um certeza que o senhor abriu a cabeça de muita gente, né, para a gente realmente ver aí como é que esse comportamento, ele se manifesta, e mostrando também como é que, por exemplo, a história está presente, né, a gente teve o caso da grande pandemia de 1918, né, que ficou conhecida como gripe espanhola, né, na verdade, nem efetivamente não era gripe espanhola, porque a imprensa espanhola era livre, né, e ela noticiava tudo isso, na verdade, ela teve origem nos Estados Unidos, né, os soldados que foram para combater na primeira guerra mundial terminaram levando, e veja como aqui a gente tem muita questão parecida, né, com relação a isso, né, então, apesar de todas as negligências que, infelizmente, a gente vê nisso, e vê como é que política pública, né, o combate à pandemia tem que ser realmente algo integrado, vocês mostraram isso de forma muito clara, né, ou seja, a construção de conhecimento em rede, ela é fundamental para tudo isso, né, como é que está, digamos, esses processos realmente intimamente ligados, a gente está vendo agora uma nova onda, né, pegando no mundo, isso inclusive é um aviso para o Brasil, o senhor está deixando, inclusive, isso muito caro, até mesmo aqui para Pernambuco, né, que a gente pode ainda perceber, né, as possibilidades, inclusive, de reinfecção, né, de pessoas se reinfectarem, né, eu vi que, inclusive, algumas estatísticas, né, que, por exemplo, a cidade de Manaus, né, existe uma probabilidade, né, que em torno de 66% da população de Manaus foi atingida pelo, pela pandemia de Covid-19, que é realmente um desastre, né, em termos aí de política pública, né, e, na verdade, a ausência, né, de política pública, de controle, etc., mostrando que os países que realmente, que melhor combateram a pandemia foram justamente aqueles que adotaram a ciência, né, como princípios norteadores para poder fazer o controle, rastreio de contatos, etc., e tudo mais, né, então, não em soluções mágicas, né, que estão aí presentes. Chega a dar um orgulho ver a gente, ter tanta gente capacitada como o professor Jair Luiz, o próprio professor Jones, né, de Pernambuco para o mundo, né, nosso país Pernambuco para o mundo, né, a gente pode dizer assim, tá, muito obrigado, professor Jones, pelo seu esclarecimento, é, temos aqui duas perguntas, tá certo, uma de Bruna Pacheco, outra de Rodolfo Ramirez, professor aqui da Ação, é um aluno, vou ler primeiramente aqui a pergunta da Bruna, que é direcionada ao professor Zé Luiz, é uma pergunta, professor Zé, já está íntima, é, enquanto curioso da área, por que aqueles testes rápidos feitos na hora não são considerados tão confiáveis? Pergunto isso porque tem alguns conhecidos que tiveram Covid-19 e outros não tiveram e fizeram teste e ambos deram negativo, por que que isso ocorre? A segunda pergunta do professor Rodolfo Ramirez, o LICA trabalha em regime de cooperação internacional com organismos internacionais e instituições acadêmicas científicas no mundo inteiro, gostaria de saber dos professores como foram articuladas e quais as estratégias e mecanismos para o estabelecimento das parcerias e incorporação às redes internacionais, acredito que ambos os professores podem responder a essa segunda pergunta, mas já passando a palavra ao professor Zé Luiz. Muito obrigado, Bruna, pela pergunta, essa é uma pergunta muito legal, sem fazer o trocadilho de palavras, porque muitos daqueles foram feitos de uma forma muito rápida, ou seja, os testes rápidos foram feitos de uma forma muito rápida, porque eu passei muito rápido nos slides, o que é que ocorre? O teste rápido, que é considerado o teste rápido, ele vai procurar dois tipos de anticorpos, o IgM que é o IgM é um anticorpo que é produzido na forma, depois de duas semanas, depois de duas semanas que você está infectado, o seu organismo começa a produzir esse anticorpo IgM para tentar debelar a doença, está certo? E tem um outro que aparece, depois de algumas, talvez até de um mês, aparece o IgG, que é um anticorpo que, em teoria, era para ficar um bom tempo, e esse próprio IgG, nós estamos notando que depois de três meses ele já cai a probabilidade do seu organismo, está certo? Então, o que é que é feito? O teste rápido é para buscar a presença desses dois anticorpos, está certo? Então, e por que deu errado? Um, devido à pressa inicial, a produção dos anticorpos não foram feitas com boa qualidade, está certo? Então, na verdade, eles não olhavam o IgM, não olhavam o IgG. Alguns nem sabem qual a proteína que ele procurava, então, muitos países, o Brasil mesmo, comprou lotes desses anticorpos que não serviam para nada, esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto é que esses métodos usam os anticorpos, os anticorpos são proteínas lábeis, ou seja, esses kits têm que ficar guardados em geladeira, têm que ter o máximo de cuidado. Eu não sei se vocês observaram, talvez vocês lembrem, aqueles aviões enormes chegando com os testes, chegavam em caixas, e muitas delas não estavam refrigeradas, não, entendeu? Ou seja, quem fizesse aquele teste, a chance de dar positivo era tirar uma mega cena, entendeu? Ou seja, a chance era uma mega cena, então, dava tudo errado, e muita gente gastou dinheiro com isso, isso foi tudo no início mesmo, muita gente ganhou dinheiro, e muita gente perdeu vida com isso. Em alguns locais no Brasil, em algumas unidades de saúde, por não ter o PCR em tempo real, usavam esse teste para fazer o diagnóstico do Covid, que alguns achavam que esse teste ia achar o vírus, não achavam o vírus, não, era talvez um anticorpo que só apareça duas semanas depois. Então, um, o teste, os anticorpos, os testes não eram de boa qualidade. Dois, a forma de armazenamento não era de boa qualidade. Agora, vamos para outra posição. Vamos supor que o método, o anticorpo era de boa qualidade, o teste foi guardado na geladeira, e mesmo assim deu negativo para quem teve o Covid. Aí, qual o problema? É que muitas vezes, e já está descrito, é que algumas pessoas que tiveram comprovadamente o Covid não geraram um tipo de anticorpo para o método, e vai dar sempre negativo. É uma coisa curiosa. Ou seja, em alguns casos, já foram publicados, de pacientes, realmente, que se recuperaram do Covid, provado isso, e não acham em GG. Aí você diz, como é que pode? Aparentemente, em alguns pacientes, em algumas pessoas que se recuperaram, a forma do nosso organismo atacar o vírus de uma forma diferente. Como o Jones falou muito bem, esse é um vírus novo, por aquilo que parece, nunca ocorreu essa pandemia antes, e a gente sabe muito pouco sobre o metabolismo dele. Está certo? Então, nós estamos usando métodos antigos de uma coisa nova. Então, aqui e acolá que vai errar. Só que, a gente precisa dar resposta muito rápida. Por exemplo, quando eu falei do PCN em tempo real, é uma técnica que tem basicamente 30 anos, está certo? E evoluiu muito pouco nesses 30 anos. Então, as pessoas não precisam de ter um resultado com menos de 5 horas. A gente precisa ter um resultado talvez em segundos, a gente não tem. A ciência não conseguiu evoluir. Como é que é a resposta imunológica? Eu não sei. Se você me perguntar, as vacinas que vão ser produzidas, todas elas vão ter uma eficiência de 100%? Com certeza, não. Algumas vão ter 50%, outras vão ter 60%, e talvez algumas não vão ter uma eficiência quando for feito para a população. Como é que a gente vai saber disso? Só sabe na fase 3. Está certo? Por isso que leva normalmente 10 anos para você fazer uma vacina. Quer dizer, a humanidade, a sociedade, os governos querem que nós façamos isso em meses de um ano. Bom, o que vai ser feito, vai. Se vai funcionar, a gente não sabe. Se vai ter efeito colateral, a gente vai ter que observar. Ou seja, a fase 3, ela vai continuar durante um bom tempo. Está certo? Então, mas em outras formas, te respondendo. Um, é porque os anticorpos foram mal feitos. Dois, foi mal armazenado. E três, é a resposta da pessoa que a gente ainda desconhece porque algumas pessoas não possuem o IgG relativo ao Covid. Essas são três, existem mais, mas só para deixar claro por que vai dar negativo, e possivelmente alguma das pessoas que deram negativo vai dar sempre negativo. Aí você vai dizer, essa pessoa pode ser reinfectada? Aparentemente, pelo número de pacientes que está nas últimas duas semanas ter aumentado muito no mundo, aparentemente, eu vejo só, aparentemente, não tem um dado sobre isso, mas aparentemente alguma das pessoas que já tiveram comprovadamente o Covid está sendo reinfectado. Por que razão? Pode ser duas, está certo? Uma, realmente o IgG que foi produzido na primeira infecção já não tem mais efeito sobre o vírus. Pronto. A outra razão é que o vírus alterou um pouquinho. E pode ser as duas coisas, o vírus alterou e o IgG caiu. É como se a gente voltasse, preste atenção, quando a infecção ocorreu aqui no nosso país, só como exemplo, era uma pessoa que infectou as outras pessoas. Está certo? Agora, nós temos várias pessoas infectadas que podem reinfectar as outras pessoas. Daí que a segunda onda que você tem notado no mundo tem sido muito mais forte que a primeira, porque tem muito mais pessoas para começar a fase zero, entendeu? Fase zero era o cabra zero. Hoje não existe o cara zero. Existe talvez um cara cem e um cara mil ao mesmo tempo. Percebe? E possivelmente os testes que foram desenvolvidos há uns meses atrás talvez não vão servir para essa segunda onda. Um parênteses é, aqui em Pernambuco é o cara nove mil e setenta e nove, que é a quantidade de pessoas que está aqui até hoje. Nove mil e setenta e nove. zero mil e setenta e nove. E vocês imaginem a situação. E, bom, eu não quero causar alarme, eu só quero novamente dizer o seguinte, né? Distanciamento, lavar as mãos da máscara, entendeu? O que nós temos agora e nós temos que fazer isso. O Jones mostrou os dados da pandemia do século passado. Lamentavelmente, a pandemia reduziu-se muito, né? Depois da terceira onda do século passado, porque muita gente morreu. Morreu milhões de pessoas. Como morreu milhões de pessoas, as pessoas, as poucas que ficaram, ficaram com medo. Então, elas se distanciaram. E, por sorte, desse distanciamento e do medo das pessoas, a gente passou aquela pandemia. Hoje, o mundo tem muito mais gente do que o século passado. Uma boa parte não consegue se distanciar. E outras que conseguem se distanciar, por alguma razão, gostam de ficar juntos. Como eu falei, os comícios que vocês veem, as festas que vocês veem, e vamos torcer que o vírus tenha piedade de nós. Entendeu? A resposta foi longa, desculpe, mas sempre que eu tenho oportunidade, usar máscara, distanciamento, lavar as mãos. Muito obrigado, professor Zé. É por isso que a gente vê aí, é sempre a recomendação de todos os médicos, o senhor, que, por exemplo, o RT-PCR é o padrão ouro, o que realmente a gente consegue detectar. E o que vários países, como, por exemplo, a Nova Zelândia, que é classificada como um bom exemplo, utiliza o RT-PCR para fazer o rastreio de contatos, etc., e tecnologia, para poder identificar todo mundo. Passando a palavra para o professor João, o professor João, você pode responder a pergunta sobre as redes internacionais? Como funcionam? A pergunta era como foram articuladas, né? A base toda por perguntas científicas de unicidade mundial. Você tem que ter uma pergunta que você tem unicidade mundial, as outras pessoas vão tentar lhe ajudar a responder. E aí, as pessoas pensam que fazer cooperação internacional é comprar uma passagem, passar não sei quantos meses num canto e voltar. Não necessariamente. A cooperação internacional é calcada, é essa que a gente tem, em perguntas internacionais, soluções com entrega de escala mundial, a solução para a gente é até pequena, mas ela é de escala mundial, com calcada na ciência, escala mundial, e eles viram parceiros. Você convida, eles vêm, eles nos convidam. É essa interação que faz a rede do LICA, por exemplo. Quando a gente começou, você perguntava, você era financiado para botar o IRD no ar? Eu não tinha nem um real. E tudo com parceria. Tudo com parceria, estudantes, doações. Teve uma hora que nossos computadores quebraram. Chegou um parceiro, acho que eu posso dizer, né, Zé? Chegou a Chess, fez assim, ó, está aqui. Seis laptops. Mentira! Tome, seis, para vocês, está abrangado. Então, não é... Isso foi o que a gente construiu, a JCPM. Aí, por que a resposta da gente é diferenciada? Porque, quando eu vou botar um número, eu ouço o meu amigo Zé, eu falo, é esse número aqui, faz sentido. Aí, vou lá embaixo do laboratório de biologia molecular e faço uma bióloga molecular lá, Dani, eu falo, Dani, vem cá, faz sentido isso aqui. Olha, isso aí, deve ter ruído, viu? Porque nunca aconteceu. Aí, você fica... E é isso, quando você dá uma resposta n-dimensional para um problema, você gera a arquitetura de Einstein, geométrica, que nunca erra. Não é que nunca erra porque é perfeita. Nunca erra porque o passo é dado uma certeza de n-dimensional. Então, as parcerias e a incorporação da rede vem com esses pilares. Um, ciência e pergunta de unicidade mundial. Dois, resposta e entrega. Você tem que juntar isso e bota sinceridade junto. Você tem parceiro onde você quiser. Excelente, meu caro Jonas. Muito obrigado. Nós temos ainda tempo para uma pergunta. O professor Elton quer fazer uma pergunta. Depois eu vou passar a palavra para ele fazer a pergunta. E depois eu vou fazer a pergunta do professor Pedro Paulo Procópio, que está no verso de cima. E já de agora parabeniza os nossos dois palestrantes pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo. Professor Elton. Obrigado, Antônio. Eu parabenizo também os expositores por sua perspectiva extremamente ampla e muito acurada do fenômeno do coronavírus com toda a informação científica à disposição desse fenômeno que é velho porque nós temos várias pandemias ao longo da sucessão histórica mas que é novíssimo por conta da natureza do patógeno que estamos enfrentando. E a minha pergunta vai mais para o professor Jones a respeito daquilo que foi colocado na exposição dele quando ele mostrou que a apreciação algébrica do fenômeno leva a resultados inconclusivos e extrapolações que fogem do controle utilizando uma estatística convencional. Ele mostrou que a aproximação geométrica ela tende a trazer mais verossimilhança nesse alvo móvel dessa realidade da pandemia. Por que é que a imensa maior parte das observações que a gente encontra que são partilhadas na mídia e mesmo pela ciência mainstream são de caráter algébrico e não geométrica? Por que a gente encontra poucas aproximações como essa que o senhor mostrou? Se lembra da unicidade mundial? A gente é único. Por que o Cielo falou da gente? Por que o Unicef falou da gente? Porque isso é único. Ainda não. O que a mídia fala e o que tem sido usado é o que está na escola de formação dos profissionais de saúde pública quando eles aprenderam os métodos algébricos, sim. E o geométrico é nosso. Nosso aqui de Pernambuco, daqui, único. E até então, eu diria que eu não usaria palavras tão fortes feita a sua, mas eu diria que até então está acertando, sim. E parece que para a Covid o algébrico que a gente aprendeu na história da estatística parece não funcionar. Eu digo isso com alguma propriedade, porque um dos membros do comitê é um estatístico não trivial, chama-se Gauss, Gauss Motinho, Gauss Cordeiro Motinho. Você sabe, Elta? Gauss é membro do comitê, trabalha com a gente. Várias daquelas estatísticas que estão no site tem o dedão do lado de Gauss. Jones, faz isso aí, média móvel de 5, reduz, não sei o quê. E Gauss faz, Jones, é a minha estatística todinha que eu estudei na vida e eu não consigo olhar mais do que três semanas, quatro, porque não dá, não funciona. Então, quando eu ouço isso de um homem do tamanho de Gauss, aí eu ouço de um homem do tamanho de zero, dizendo, ó, esse vídeo eu nunca vi. Um negócio desse que vai, volta, aparece de novo e cresce. Então, isso parece mesmo que a gente está diante de um fenômeno único, único, único. Essa solução que a gente deu com curvaturas de Rich e Albert Einstein é a única? Não diria que não. talvez a gente tenha que voltar aos nossos bancos escolares do início do século e estudar mais Richard Feynman, estudar mais Albert Einstein, estudar mais Riemann, estudar mais pessoas que a gente desconsiderou hoje porque a gente se agarrou na tecnologia de 1936, que é a máquina de Turing e o computador, e ficou nela. e a gente esqueceu que é o universo que a gente manda hoje foguetes e as equações que a gente usa hoje para mandar foguetes foram desenhadas em 1910. Elas podem estar erradas? Podem. Mas, até então, os foguetes de Elon Musk estão chegando na estação espacial. Os da SpaceX, da NASA, até então. Então, essa geometria que a gente está usando aqui que é uma derivação da topologia algébrica, meu amigo Fernando Nobre, que é o matemático de Bolchia, está hoje na Holanda em clausura, porque acabaram de trancar tudo, está em casa, eu escrevi para ele hoje, eu chamo ele de Mento. Mento, como é que está a situação aí que aqui o bicho está pegando? Ele fez, aqui, estou aqui trancado dentro de casa. Trancaram, fecharam o centro lá e mandaram ele para casa. Então, ele é o cara que me ajuda a calcular isso. E aí, quando a curvatura de Pernambuco faz isso, é quase uma obrigação minha dizer ir para a mídia, ir para a TV, é uma obrigação ética, legal, eu não tenho que esperar amanhã, não, eu tenho que fazer no momento que eu vi, e às vezes as pessoas dizem, mas tu é muito ansioso, tem que falar agora, tem que falar agora, porque pode ser que essa fala salve uma vida. Pode ser que naquele momento que eu fui ali, alguém presteu atenção e falei, vixe, vou botar minha máscara. Esse cara está ficando enchendo meu saco na televisão, perdeu a expressão, enchendo minha paciência aqui na televisão, eu vou botar minha máscara agora. Pode ser que isso tenha salvo uma vida. E se isso aconteceu, eu já fico muito feliz e muito contente de ter podido ser esse instrumento aí, desse processo. Mas essa geometria, Elton, não está, não está nos livros, não está no ar, está nas teorias de Einstein, nos quatro volumes dele e tem essa interpretação da área da magia. Então, imagine a minha ginástica, por isso que é cheio de mapa, cheio de gráfico, cheio de tudo, para tentar traduzir aquilo, porque se a gente for abrir aqui as equações, fica um nessa plateia, a galera vai embora. É realmente uma conteira que poucos se atrevem a fazer. E por isso, meu time de matemáticos da UFPE, que eu achei no curso de verão, é uma topologia algébrica, quem puder enxeretar isso, olhem, é uma abstração, tão abstrata que você perde o interesse rapidamente, porque é muito abstrata para a nossa cabeça, mas parece interpretar bem, parece. Mas é isso que eu queria dizer, é única, por isso que, por isso que a gente ainda não tem, eu espero um dia ver com a Turis de Urich, eu já vi no jornal falando com a Turis de Urich, mostra o risco pandêmico, eu já, opa, então eu espero um dia estar em casa, daqui na próxima pandemia, na minha casa aqui, porque a pandemia não vai chegar aqui, pelo menos nos próximos 30, 50 anos não chega, e eu aqui, olhar a TV e alguém dizer, olha o risco pandêmico de Urich, está dizendo que vai subir daqui a três semanas, vamos trancar as portas, aí todo mundo se tranca, e a pandemia passa, e a gente não precisa fazer mais nada, eu espero, ficarei muito feliz se um dia eu ver isso pelas ruas, e a gente carregando um relógio, que a gente olha, e tem o indicador pandêmico da próxima doença no nosso relógio, e eu ficaria muito feliz porque isso aí estaria integrando e dando saúde melhor a todos nós. Muito obrigado, professor Jones, aí pela sua colocação, tem ainda uma pergunta do professor Pedro, Paulo Procopio, que eu vou fazer, mas já que o professor Jones, inclusive, falou da importância de ir na mídia, de falar e etc, o professor Jones, assim como o professor Zé, eles aparecem muito, na Rede Globo, também na CBN, eu queria deixar aqui de público, o meu agradecimento a Carol, que é produtora da CBN, eu também sou, dou uns pitacos também na CBN, na Globo também, mas sobre política, eu não entro nesse outro aspecto, falo muito mais de política pública, e deixar claro aqui o meu agradecimento a Carol, que me cedeu urgentemente o telefone do professor Jones, possibilitando que eu pudesse convidá-lo, mais uma vez, agradecendo a vocês dois, e a gente tem tempo só mais uma pergunta para finalizar, que é o do professor Pedro Paulo Procopio, quer dizer, existe alguma possibilidade de manter a indústria do turismo global em operação em meio aos desafios causados pela pandemia atual, e parabéns aos seus problemas no trabalho. Zé, quer comentar? Eu posso comentar um pouquinho. Eu acho que a gente pode dividir. Pode, né, Zé? Quer falar e eu entro no médico, a gente tem várias discussões, Zé, sobre isso. Tá certo. Várias, várias com isso, né? Mas, bom, a minha observação vai ser relativamente rápida, né? Eu acho que não só a indústria do turismo, mas outras indústrias, né, poderiam não ter parado e poderiam ter continuado, desde que nós tivéssemos uma mudança comportamental. E eu vou dar um exemplo muito simples, né? É como eu falei para você, né? O Japão tem menos de duas mil mortes. e eles consideram que erraram. Tá certo? Eles consideram que erraram. Se eles tivessem acertado, possivelmente teria menos de cem mortes. Talvez, realmente, menos do que as gripes sazonais, né? E o Japão, algumas cidades não pararam. Algumas indústrias não pararam no Japão. Aí você diz, mas, gente, o que é que tem um japonês? Ele tem uma proteção celestial? Não. Ele tem um comportamento de comunidade e solidariedade para com o próximo. É muito interessante, né? Eu sempre digo às pessoas, tem uma história quando eu estava no Japão a primeira vez e saí lá do shopping, foi numa calçada, e tem uma senhora, né, com máscara, eu achei até estranho, parecia uma enfermeira, e eu passando próximo a ela, ela me deu lenço, um papel, né, e me deu máscara. Eu fiquei parado, né, feito um abestalhado nordestino no Japão, sem saber o que eu fazia. Eu não sabia se pagava ela, simplesmente dizia, né, agradecia, eu fiquei sem saber. Eu fiquei observando os demais, e alguns japoneses já pegavam a máscara e colocavam, entendeu? E todos na rua, quando eu olhei, com máscara, eu digo, poxa vida, o negócio está sério. E não estava sério, não. Era aquela gripe, realmente, que acontecia quando o retorno das aulas de meninos, que ocorre aqui também. Mas no sentido solidário, o japonês usa máscara. Se você vai em Tóquio, é uma cidade que tem mais de 25 milhões de pessoas, ela é limpa, extremamente limpa, entendeu? Os japoneses também não apertam a mão, nem dão beijinho, nem dão cheirinho, nem tem a sua forma respeitosa, né, de complementar. Se você prestar atenção na casa de um japonês, você não entra com o seu sapato, não. Tem um espaçozinho para você deixar o seu sapato, entendeu? Então, você não entra com o sapato na casa de um japonês, você suja. Entendeu a história? Então, o Japão já faz isso, naturalmente. Você tem a ideia, na Gaza, que só houve quatro óbitos, né, pelo Covid até agora. Está certo? Então, e olhe, os aviões não pararam, o Japão não, entendeu? Ou seja, se mantiver comportamento, eu estou citando só esse exemplo, é um exemplo simples que existe. Se a humanidade mantivesse o comportamento da comunidade japonesa no Japão, está certo? Talvez o número de mortes, com quase certeza, estaria muito menor do que agora. Possivelmente, em alguns países, o Covid já teria desaparecido e o turismo que a gente conhece continuaria o mesmo, entendeu? Então, não falo nem do turismo, eu falo, né, de qualquer outra atividade, era simplesmente fazer o que o japonês faz, distanciamento, lavar as mãos, está certo? Usar máscara, né? Então, esse tipo de comportamento está comprovado no mundo que funciona, entendeu? Nem dizer assim, e é muito mais eficaz do que a própria vacina, percebe? Tem muita gente no mundo que está esperando chegar lá em cima para sair com o pessoal para fazer churrasco e festa, entendeu? Nem dizer que o japonês não faz isso, também ele faz, mas ele segue, esse protocolo, e é uma coisa importante, gente, esse protocolo não é ensinado, né, quando as pessoas têm 15, 20 anos, não, está certo? É ensinado nos pirrários, no início, na escola, que é aí que deve se ensinar como as pessoas devem ser solidárias, como devem ter cuidado com as outras pessoas, porque usar máscara, gente, você está dizendo, eu estou cuidando de você, estou sendo solidário, muito mais do que cuidando de mim. essa orientação é dada desde o início, né, e realmente é uma coisa, viu, Pedro, você fala dessa relação internacional, né, a gente está aqui na parte internacional, eu acho que entender como o mundo funciona em termos de comportamento, solidariedade, é fundamental, foi aquilo que o Jones falou muito bem, o Lika, ele tem essa conexão internacional, né, e talvez por isso a gente continue no mundo, e talvez por isso a gente continue fazendo ciência diferencial do mundo, nós não somos talvez melhores nem piores que ninguém, a gente trabalha, eu digo muito bem, uma vez eu estava no Japão, me perguntaram de onde eu vim, eu vim num local muito pequenininho, entendeu, muito legal, que eu sou apaixonado chamado planeta Terra, tá certo, esse é o meu lugar que eu vim, e que quero ficar e quero que esse planeta Terra seja legal para todos, entendeu, ou seja, manter a indústria de turismo relativamente simples, entendeu, não precisa nem de vacina, precisa só de comportamento, dá para fazer, dá, curto prazo, talvez não, mas a gente tem que começar um dia, e por que não começar agora, entendeu, vamos fazer isso, eu acho que não tem dúvida, desculpa, Jones, teria teu tempo, eu falei demais. O que é isso, eu quero complementar, estou com duas, 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 é, telas, uma, é, essa aqui, primeira, da BBC de novo, certo, estão vendo aí, né, eu espero, de 27 de outubro, dizendo assim, ó, coelhos, ou, morcegos, praticam social distância, distanciamento social, quando estão doentes, por que que os morcegos sobrevivem a, pandemias, porque eles se afastam quando estão doentes, e voltam, quando estão bem, ao proximidade do, quem não já viu uma, uma caverna de morcego, em filme até, a densidade deles, então, por que que eles não, não morrem? Por causa disso, ou seja, isso que o Zé falou, é um comportamento biológico, biológico, e aí, teve até uma brincadeira, o professor Nicoleles, que é do grupo do comitê científico, do qual eu trabalho, o Nicoleles brincou com a gente, só falta um homo sapiens, aprender agora, o Zé, o morcego já sabe, falta a gente aprender, e a outra, isso aqui é um case, que a gente trabalha ali, o Lika e tal, é o Malawi, na África, isso é um mapa, acabou de sair, a Ayana, que é uma menina que faz lá, do geoprocessamento, o Malawi é do tamanho de Pernambuco, só que ele é comprido assim, o Pernambuco é deitado, o Malawi é em pé, os dois são, tem a área praticamente igual, se você botar o lago aqui, que tem aqui do lado, e tem o dobro da população de Pernambuco, e sabe o que são esses zeros? zero óbito, zero, por quê? por quê? igual o morcego, aprenderam, simples, o Malawi é um dos países mais pobres do mundo, tem o Unicef sofisticado, tão sofisticado, que a gente conhece muito bem, as pessoas que estão lá, e aí o resultado, é isso, prepararam, não, está lá funcionando, então, essa é a resposta para o Pedro, Pedro, a gente para ter turismo, precisa mudar as pessoas que fazem o turismo, e não o turismo, é isso aí, a gente tem que mudar as pessoas, a gente tem que colocar uma restrição, nas pessoas que fazem o turismo, pergunta se eles têm alguma habilidade de morcego, e embarca eles no avião, só isso, só isso, muito obrigado pessoal, nossa, dá para ficar conversando com vocês a noite toda, eu tinha tanta, eu mesmo tinha tanta pergunta, mas eu quis deixar realmente para o pessoal, eu queria saber a opinião de vocês, da abordagem da Suécia, que ela foi muito controversa, o parlamento só que está até entrando em colocação sobre isso, muita coisa você aprendeu com o caso do Diamond Princess, aquele navio que ficou lá parado, parece que o pessoal foi ratinho de laboratório, deu um rendimento, então, ou seja, é para ficar, é para ficar feio, é um biotério, é um biotério, é um biotério, é um biotério, então tem que ficar, mas gente, já estamos chamando aqui a minha atenção, a gente estourou só um pouquinho o tempo, mas porque, quando a conversa é boa, quando a conversa é boa, o tempo realmente vai lá para frente, gente, eu agradeço e muito, e muito, e muito a participação do professor José Luiz, do professor Jones Albuquerque, está certo, foi sensacional, e eu quero fazer já o convite, para que vocês fiquem para a mesa seguinte, que é a mesa que vai com mesa 2, está certo, que vai ter o título Diplomacia Científica em Tempos de Pandemia, com mediação do professor Rodrigo Santiago, que vai ter a participação da professora Janine Onuc, da Universidade de São Paulo, e da Cíntia Campos, da Unilab, e a Espaço Austral. Gente, infelizmente, a gente tem que terminar agora, forte abraço a todos vocês, muito obrigado para o seu Elton, muito obrigado para o seu Jones, para o seu Zé Luiz, logo depois, aqui, a apresentação deles, vai ficar disponível no YouTube, vocês podem reassistir quantas vezes vocês quiserem, mandem para pai, para mãe, para todo mundo, etc., a gente já está transmitindo para o Brasil todo, para que vocês tenham bastante conhecimento, e que as explicações de Zé Luiz e de Jones fiquem bem internalizadas, feito o povo. E ficou a dica deles, está certo? Distanciamento social, que nem os morcegos. O pessoal comeu o morcego, se lascou. Agora, então, é para fazer o distanciamento social, que nem os morcegos, que é para não ter problema. Está bom, gente? Grande abraço a todos, gente. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Obrigado. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade, gente. Obrigado. 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 O que é isso?